E hoje os candidatos ao governo de São Paulo fizeram campanha na capital, ABC e na região metropolitana. Rodrigo Garcia, do PSDB, esteve no ABC Paulista e na capital, onde visitou as obras da linha 6 Laranja. Hoje foi retomada a operação com o Tatuzão. A previsão de entrega da construção é no final de 2025. Garcia afirmou que o acidente não atrasou a obra. Ele também falou sobre os projetos para a mobilidade urbana e comentou o resultado da pesquisa IPEC divulgada ontem. O Tucano está em terceiro lugar com 10%. Ele teve uma leve oscilação para cima e viu o Tarcísio de Freitas abrir uma vantagem de 7 pontos. Garcia disse que está confiante. Eu quero agradecer o apoio já recebido da população de São Paulo, aqueles que já me conhecem. Estou muito confiante no processo eleitoral. Nós temos aí 33 dias pela frente para mostrar as nossas propostas, para ser conhecido pela população e para ganhar o voto de confiança no dia 2 de outubro. Fernando Haddad lidera as intenções de voto no Estado, mas também tem a maior rejeição entre os candidatos ao governo de São Paulo. 32% dos entrevistados pelo IPEC não votariam nele de jeito nenhum. O levantamento também apontou que entre os candidatos mais bem colocados, Tarcísio de Freitas tem 14% de rejeição e Rodrigo Garcia apenas 8%. Nesta quarta-feira, o candidato do PT deu uma entrevista para uma rádio e depois visitou a cidade de Cotia, na região metropolitana. O ex-governador, Geraldo Alckmin, do PSB e vice na chapa presidencial de Lula, acompanhou Haddad na agenda. O petista cumprimentou eleitores e também comentou sobre o resultado da pesquisa eleitoral. Haddad tem 32% das intenções de voto e lidera a disputa, mas comentou sobre seu alto índice de rejeição. Ela está caindo sistematicamente, estava vendo uma quest recente que a avaliação do meu governo na prefeitura de São Paulo dobrou o ótimo e bom, foi para 32% de ótimo e bom. Então isso muda, isso vai mudando, as pessoas vão assimilando as medidas que foram tomadas, a propaganda da TV ajuda a fazer o eleitor discernir entre os projetos que estão disputando. O que eu quero é que o eleitor vote no melhor projeto, desde que ele esteja bem informado. E essa é a nossa missão durante a campanha. Tarcísio de Freitas ficou na capital paulista. O candidato do republicano se encontrou com apoiadores na LAP e detalhou um projeto para a substituição do Minhocão. O plano é que o elevado seja reestruturado e funcione na área de linha férrea na Zona Oeste. Ele também comemorou o resultado da pesquisa do IPEC. O candidato está consolidado na segunda posição, com 17% das intenções de voto. A gente veio com otimismo, acho que a gente se consolida na segunda posição, no final das contas mostra aí um crescimento, um crescimento que a gente já está sentindo nas ruas. Eu acho que a gente está andando da maneira correta, vamos continuar mantendo a nossa estratégia, que eu tenho certeza que a gente vai chegar no segundo turno. A gente está prevendo aí alguns eventos importantes, com a presença do presidente Bolsonaro aqui no estado. A gente deve fazer aí três, quatro grandes eventos com ele. Então vamos caminhar nessa linha que a gente está indo bem. Estamos super animados, super motivados.